Olá, galera! Espero que esteja tudo bem com vocês. Aqui é o Arthur trazendo mais notícias do mercado de criptomoedas. Dessa vez estou utilizando o site FX Leaders com o tema A tendência de baixa. É um bom momento para comprar o XRP do Ripple? Antes de começar a notícia, quero muito agradecer aos inscritos do canal. Recebi essa notícia e falei, vou compartilhar com o pessoal do canal. Gente, eu estou gostando muito, mas muito mesmo de gravar vídeo e conversar com vocês sobre o mercado de criptomoedas. Muito obrigado mesmo pelo apoio. Então vamos ver. No meu ponto de vista, gente, não só o XRP, mas como todo ativo. Eu, como um bom holder, que penso a longo prazo, para mim o mercado estava todo em liquidação. Dia das mães, dia dos pais, estava tudo bom para comprar. Mas vamos ver o que está falando aqui a notícia sobre o XRP. O XRP da Ripple é um dos maiores perdedores em meio à tendência de baixa em curso no mercado de criptografia geral, com queda de mais de 16% nas últimas 24 horas e perdendo mais de um terço do seu valor na semana passada. No momento em que o artigo foi escrito, o XRP está sendo negociado em torno de R$ 5,700. Realmente, galera, como o ativo é um ativo de alto risco, no meu ponto de vista ele é de alto risco por causa do processo e tudo que anda acontecendo com a empresa Ripple, então, provavelmente, tudo que acontece afeta mais, o risco é maior, as pessoas têm mais medo e vendem logo. Então, teve uma queda extremamente expressiva, bem mais expressiva do que o próprio Bitcoin. Embora possa ser muito cedo para soar otimista, parece que o ativo está atraindo algum interesse entre os compradores nessa baixa. O XRP pode estar tentando voltar ao nível de R$ 5,700, uma baixa de dois meses para o qual havia caído no início do dia. O sentimento de baixa no mercado geral de criptografia nas últimas semanas recebeu outro impulso, com os relatos de que a China proibiu mais atividades de mineração de criptografia na província de Xixuan. Lembrando que a China não só proibiu a mineração, como até cortou a energia do pessoal que estava utilizando processadores para minerar Bitcoin, além de proibir os bancos, fazer os bancos fecharem contas de pessoas que investem em ativos de criptomoedas. Com isso, as capacidades de mineração de Bitcoin do país diminuíram em mais de 90%, deixando não apenas o líder de mercado mais baixo, mas afetando todas as outras criptomoedas como resultado das incertezas que os mineiros enfrentam. Provavelmente, os mineiros terão que escolher outro país para fazer a mineração de Bitcoin. Eu, se não me engano, vi um título que já estaria uma empresa de mineração de Bitcoin indo para Tanzânia. Se não me engano, o Cazaquistão. Acho que era Cazaquistão. Tanzânia era da ADA. Acho que era Cazaquistão. A empresa estava mudando a sede para o Cazaquistão para fazer a mineração de Bitcoin. No plano jurídico, o processo entre Ripple e SEC deve se arrastar pelo menos até o fechamento da descoberta, que está previsto para ocorrer em 31 de agosto. Não só até aqui, mas pode prorogar um pouquinho mais. Conforme o advogado de Hermann Hogan, ele previu anteriormente que o caso poderia terminar em um acordo antes de chegar a julgamento, embora agora ele pense que isso é improvável que aconteça até pelo menos 31 de agosto. Rogan, espero que o caso se estenda novamente, pelo menos até o início de 2022. A maioria das pessoas estão pensando no acordo entre a Comissão de Valores Nobiliares e a Ripple até 2022. Mas isso aí é conversa para outro vídeo, senão nós vamos ficar aqui enrolando, vai levar muito tempo. Mas tem todos os vídeos sobre o processo aqui no canal. Então, eu quero saber se realmente compensa ou não comprar XRP nessa baixa, segundo essa notícia. No gráfico de 4 horas, há médias. Móveis e os principais indicadores técnicos, MACD, bem como o Momentum, sugerem que há forte tendência de baixa no par criptográfico XEP-USD. O preço rompeu um dos níveis de suporte em R$ 0,67 e está sentado um pouco acima do nível de R$ 0,56. Para o outro lado, uma tendência de alta levará um tempo considerável para se formar, visto que o preço está longe do ponto de pivô de R$ 0,80. Então, pelo que eu entendi aqui, galera, não compensa comprar XRP agora nessa alta, se você pensa a curto prazo, já que o tempo, o preço está longe do ponto de pivô de R$ 0,80. Então, pelo que falam aqui na notícia, não anda compensando comprar XRP a curto prazo. E o mercado que voltou a crescer no momento que eu estou gravando esse vídeo, está tendo uma alta de 1,88%, está tendo a capitalização global de 1,34 trilhões de dólar. A dominância do Bitcoin anda com 47,3%. O Bitcoin anda subindo 4,3% e o XRP anda ainda estagnado, na baixa, caindo em 6,9%. A cotação está 5,900, um pouquinho acima do que a notícia falou. Continua em sexto lugar e está com a capitalização de mercado de 27 bilhões de dólar. Perdeu 31% em 7 dias, enquanto o Bitcoin perdeu 14% em 7 dias. Perdeu mais que o dobro do Bitcoin. Então, realmente, isso aí pode levar um tempo para se recuperar a curto prazo. Então, quem pensa a curto prazo, talvez não seja o momento ideal para investir em XRP. Agora, você que pensa a longo prazo e acredita no projeto, compensa analisar também o que anda acontecendo no processo para daí você analisar o risco de investir no ativo ou não. XRP é um ativo que eu invisto, coloco no meu portfólio de alto risco, 5% e nada mais disso por enquanto. Até ter uma tendência aí de boa, que eu posso acreditar que ela vai funcionar muito no mercado após, vencer ou tiver um acordo com a Comissão de Valores Mobiliar dos Estados Unidos. Mas, por enquanto, vou permanecer só com 5%. Então, espero que vocês tenham gostado da notícia. Você que não é inscrito no canal, se inscreve e deixa curtir o apoio de vocês. É muito importante para mim. Um abraço e até a próxima! Um abraço e até a próxima!